Chegamos na casa do Marcão aqui, ó. Ó, dia de deixar a casa do Marcos mais bonita com artesanato caseiro. Exatamente. Isso aqui, gente, vocês viram no começo do outro vídeo, né? A gente foi buscar na chuva. Meu Deus, você achou... Cercão, no chão... Meu Deus, você... Olha, Marcos. Uma das outras coisas cobradas, amor, foi que a gente colocasse, né? Deixasse a casa dele com um ar mais... mais colorido, mais bonito. Sim, mais vivo, né? Nós fizemos uma... Olha que interessante. O que é isso, Marcos? Você tem ideia do que é? Me parece uma... tipo uma prateleira, né? É, isso aqui a gente fez pra você colocar suas plantinhas aqui, ó. Olha, que legal. A gente trouxe o suporte também pra você colocar as plantas. Pediram bastante pra não deixar comigo ninguém pode ir no chão por conta da serena. Então a gente já montou aqui. E aí eu não sei se a gente pode colocar aqui fora, se você quer colocar ali no corredor. Não pode? Por que que não pode? Porque comigo ninguém pode é uma planta venenosa, é. Ah, então tem que tomar cuidado mesmo. Vamos tirar do chão. Então, aonde você quer colocar aqui a sua nova... aqui mesmo? Aqui mesmo. Aí na entrada, olha que legal, vai ficar top. E sabe o que é legal? Que ele combinou com a parede. Você viu a cor da parede? É, você viu? Eu amei. E aí a gente fez papel de parede, por sinal. Papel de parede. E aí? Pra simbolizar as madeirinhas. Vamos fazer a instalação? Vamos fazer a instalação. Esse daí vai ser o suporte que você vai utilizar pra prender. A primeira prateleira. Ah, aqueles Lzinho que vende nas casas de material de construção, ó. Isso, aí você prega assim na parede e coloca a primeira prateleira. Vamos lá, que o Marcão vai ajudar. Marcão é o Marcão do povo. Vai lá, Marcão. Não é o Marcão do povo, mas é o Marcão que sabe fazer tudo. Vamos lá. Nay e Marcos trabalhando junto. Vamos lá, vamos ver o que vai sair aí. Vai saltar aqui? É, mas eu acho que é o contrário. Não, é assim. Assim? Isso. Pronto. Assim? Isso. Essa aqui é a que sustenta. Aí vai bater um preguinho aí? Vai dar certo? Meu Deus do céu. Os vizinhos vão à loucura. Ó. Ainda bem que a vizinha é gente boa. Deixa eu bater prego nessa hora, hein? Deixa. Por que você mexe a boquinha quando você bate, Marcão? Coisa de velho. Morro a língua. Ó o Marcão batendo o pé aqui, engraçado, gente. Vamos ver de novo. Confira no replay. Agora ele vai se segurar. Aê. É. Não é o suficiente. Não. Tem que pegar o mais grosso. Falhou. Errou. Tem que ser com paráqueles. É, vamos tentar de novo. O homem tem ferramenta agora. Ele vai conseguir achar alguma coisa que serve ali. Aí, ó. Ó, amor. Ah. Vai ficar lindo. Vai sair montadinho. Eu tô louco pra ver. Pronto. Segunda tentativa, Marc. O que você procurou agora aí? O que você arrumou? O que você arrumou? É. Ah, agora eu quero ver. Agora ele colocou uma chapinha ali, adaptou. Agora não solta mais não. Aí, Marcão, tem que fazer um aqui agora, né? Mais ou menos. É, peraí. Já demarca aí, já. Se tiver torto, eu vou... Tá certo? Se ficar torto... O Marcos não gosta de nada torto. Mas olha aí, então, antes. Vê se tá torto. É, tá? Ó, tudo certinho, né? Para ir de repente. Tá. Tudo pronto. Vamos ver agora como é que vai ficar isso daí. Isso vai ficar chique mesmo. Tomara que não fique torto, né? E aí, Marcos, perfeccionista. Ficou torto? Ficou igual, né? Tá certinho? Certinho. Ó, que legal, velho. E agora faltam as plantas. Agora só faltam as plantinhas. Cadê as plantas? Tá longo. Essa daí não vai cair, não? Será? Será que aguenta? Bota lá em cima para ver. Vai, Nay. Mostra que você tem altura, Nay. Mostra que você tem altura, Nay. Vai cair na cabeça, hein? Aí, ó. Claro que aí... Eu acho que eu vou pôr elas num vasinho menor. Isso que eu ia falar. Ah, claro que aqui tá desproporcional, né, gente? Vamos combinar. Tem que comprar uns vasinho menor e colocar plantinha. Cadê aquela lá, a pimenteira? Pra gente ver. Você não comprou uma pimenteira? É, é. Pega lá pra nós ver. Eu vou tirar comigo aqui. É, não, porque ela não tá combinando, não, né? Deixa eu te ajudar aqui. Pera aí. Pronto. Pra gente tirar ela e trocar os vasos. Trocar os vasos. Ah, tem que ser assim, ó. Delicadinha. Aí, meu amigo, sua casa vai ficar chique. Vamos colocar essa. Tem que ser em cima, né? Que ela não cabe. Ela até cabe aqui, eu acho. Cabe? Não. Não cabe não, tem que ser em cima. Aí, ó. Tem que ser assim, ó. Tem que ser assim, ó. Você coloca tipo de dois em dois, ó. Coloca uma aqui, uma aqui. Uma aqui, uma aqui, ó. Aí vai ficar seis plantinhas. É, a nossa missão agora é... Achar as plantas. Tem que levar ele pra comprar plantas. Olha lá, tem mais uma lá. Tem os vasinhos assim, né? Ah, sim, 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 ó. Eu posso encapar ele. É isso, ó. Dá pra reformar esse vasinho e colocar. Aí, ó. A gente enche assim, ó. Coloca três e três, ó. Dois, quatro, seis, oito. A gente tem missão de colocar oito vasos aqui. Então, dê sugestões de plantas pra tirar mal-olhado, pra trazer sorte, pra enfeitar a casa. Dê sugestão aqui que a gente vai levar o Marcos pra comprar planta nos próximos vídeos aí. Então, o que vocês querem ver na casa do Marcos? Já tem a pimenta inteira aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai comprar. Valeu, né? Você gostou, Marcos? Gostou? Tá aprovado? Muito bom. E a ideia, né? Diferente, né? Aproveitando coisas que iriam pro lixo. Não, isso aqui eu realmente peguei no lixo, ó. Sim, ia pro lixo, ia ser jogado fora. E agora você faz uma baita pra artilheira, assim, ó. E o lixo vira luxo. Vira luxo. É isso aí. Obrigado, né? Parabéns. Valeu, Marcos. Tamo junto. Valeu. Já dê sugestões de plantas. Tchau. Marcos ficou encantado. Tchau. Vem na entradinha do meu ateliê. Tchau, tchau. Dá até pra colocar de ferro aí. Pera aí. Tchau. Ih, você divulgou o WhatsApp aqui e ferrou. Não, mas deixa eu comer, tchau. Aí sim, ficou legal. Agora sim, ó. Tchau, pessoal. Valeu.